Cinco ideias simples pra você acabar com a procrastinação. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante, e no vídeo de hoje você vai aprender cinco ideias simples que você pode usar sempre que você estiver postergando fazer algo importante, e esse sentimento de ficar postergando algo importante é muito danoso pra nós, e com essas cinco ideias, com essas cinco estratégias que você pode usar, você vai certamente ter um ganho de produtividade na sua vida. Mas antes de eu te contar então quais que são essas cinco ideias que você pode usar pra acabar com a procrastinação, eu preciso te explicar por onde que eu andei. Eu preciso te explicar o que aconteceu nesses últimos seis meses, ou talvez até mais, porque já faz aí cerca de seis meses que eu não postei novos vídeos aqui no canal. E na verdade, aconteceram várias coisas, e eu até não vou ter tempo de te contar tudo nesse vídeo aqui, mas eu preciso primeiro pedir desculpas por não estar aqui mais frequentemente, pedir desculpas por ter ficado tanto tempo sem trazer novos vídeos aqui no canal, e explicar por que que isso aconteceu. Então, o motivo principal é porque estava faltando um certo alinhamento sobre o que que eu estava ensinando aqui no canal. Esse canal aqui sempre teve um foco muito grande em investimentos em imóveis. E é claro que eu sempre trazia também algumas ideias de desenvolvimento pessoal e de como atingir a liberdade financeira, algumas ideias em relação a finanças, em relação a como economizar dinheiro, mas o foco mesmo sempre foi em investimentos em imóveis. Só que eu estava sentindo uma falta de alinhamento, porque já faz muito tempo, já faz aí cerca de cinco, seis anos ou até mais, que eu não estou ativamente fazendo investimentos em imóveis. Então, eu tenho estado ainda em contato com o mercado imobiliário, estudando esse mercado e entendendo como ele funciona, fazendo entrevistas com investidores, e isso me dá sim uma certa autoridade para falar sobre esse assunto e para conseguir transmitir algumas ideias interessantes que muitas pessoas se beneficiam dela e eu espero estar realmente ajudando essas pessoas com esses vídeos que já estão postados. Mas como faz tanto tempo que eu não estou ativamente atuando como investidor, eu tenho cada vez mais sentido falta dessa experiência prática minha própria nesse setor. E por esse motivo, e também alguns outros que eu não vou revelar aqui agora, hoje, nesse vídeo, quem sabe em outros vídeos eu falo mais a fundo, mas por esse motivo principal, eu vou dar um tempo na área de investimentos em imóveis. Então, eu vou ficar um certo tempo ainda sem falar tanto sobre esse mercado. Só uma questão sobre esse mercado. O mercado imobiliário tende a melhorar agora, nos próximos meses, nos próximos semestres, mas, mesmo assim, eu não vou estar falando tanto sobre ele. Quem sabe, lá e cá, eu trago alguns vídeos sobre investimentos em imóveis e também sobre finanças, sobre como atingir liberdade financeira, mas, por um bom tempo, o foco do canal vai ser agora desenvolvimento pessoal como um todo. Como assim? Basicamente, eu vou ampliar os assuntos do canal e vou falar sobre qualquer coisa que eu tenha interesse. E isso é muitas coisas, porque eu já venho estudando e aprendendo sobre desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos. E aí, tem vários autores, tem vários livros, tem várias e várias e várias palestras que eu já assisti, vários vídeos, vários podcasts, várias entrevistas. Então, tem uma série de conteúdos que me ajudaram a me desenvolver como pessoa, a me desenvolver como alguém que consegue falar na frente de uma câmera e dividir ideias. Mas, basicamente, eu vou pegar um pouco desse conhecimento que eu adquiri de todos esses mentores e eu vou começar a transmitir isso aqui nos vídeos e vai ser algo desenvolvimento pessoal. Vai ser um canal onde eu busco trazer ideias, trazer dicas, trazer histórias de pessoas que, uma vez que você entre em contato com essas dicas, estratégias, ideias, pessoas, histórias, você possa se inspirar para agir e começar a transformar a sua vida de vez em vez, passo a passo, dia a dia. E é basicamente isso que nós vamos ver hoje nesse vídeo aqui. Eu vou te contar 5 ideias para você acabar com a procrastinação. E eu aprendi essas ideias com o Jim Quick, que é um especialista em aprendizado. Por sinal, como aprender alguma coisa vai ser um assunto bem recorrente aqui no canal, porque eu gosto muito desse assunto. Um outro assunto que eu gosto muito é o assunto de mastery, de como atingir a maestria em alguma coisa. E aí, talvez, eu te conte algumas das minhas jornadas me tornando mestre em alguma coisa. Como assim, Rafa, mestre em alguma coisa? Vamos lá. Quando o cara começa a praticar judô, por exemplo, eu pratiquei judô já. E quando o cara começa a praticar judô, ele começa lá no iniciante, bem aqui embaixo. E aí, aos poucos, ele vai passando de faixa, ele vai passando de nível. Até que, depois de alguns anos, ele pode subir tanto de nível até que ele chega na faixa preta do judô. E aí, esse processo de tu sair da faixa branca, de ser um iniciante em alguma coisa, e chegar na faixa preta, requer um monte de coisa. Requer um monte de etapas, um monte de aprendizado, um monte de persistência. E aí, eu quero trazer um pouco dessas ideias de como atingir essa maestria em algumas áreas da tua vida que você queira buscar. Show de bola. Então, agora você já entendeu um pouquinho melhor de por que eu fiquei tanto tempo sem postar. Então, em primeiro lugar, eu estava com uma falta de alinhamento e eu queria entender como que eu ia seguir esse canal. Em segundo lugar, eu não contei, mas eu comecei a trabalhar em algum lugar. E até então, até aí, uns um ano atrás, até um ano atrás, eu não estava trabalhando, eu estava focando a minha energia toda em gravar vídeos, em crescer esse canal. Mas, esse trabalho que eu peguei, esse trabalho que eu estou tendo agora, ele não me dá tanto tempo de parar aqui para gravar vídeo. E eu vou fazer um esforço para fazer isso, para conseguir parar e gravar os vídeos, para dar sequência nesse canal e nesse projeto. Show de bola, então. Agora que você já sabe um pouquinho melhor de por que eu parei, eu quero pedir desculpas novamente por ter parado tanto tempo de gravar novos vídeos, mas também quero dizer que, na continuação aqui, eu vou gravar muitos novos vídeos, novos vídeos de qualidade e tentando sempre melhorar, tentando sempre me tornar cada vez mais mestre nessa habilidade de gravar conteúdos em vídeo, tentando te ajudar ao máximo. Show de bola, então, já estão aí há sete minutos desse vídeo, e eu quero te entregar logo essas cinco ideias de como que você pode acabar com a procrastinação. E, na verdade, esse vídeo aqui que eu estou fazendo é uma forma de eu estar acabando com a procrastinação. Porque, uma vez que a gente para de gravar vídeos por tanto tempo, é um pouco difícil você retomar essa atividade e você começar a fazer isso de novo. E aí, quem sabe, eu até estou usando uma dessas dicas para gravar esse vídeo aqui. Show de bola, então. Vamos para a nossa primeira dica. Eu estou usando aqui um caderno com anotações que vão me ajudar a dar aí um norte. Mas a primeira dica é procrastinar a procrastinação. Então, a palavra procrastinação significa deixar algo importante para depois. Quando eu digo pare com a procrastinação ou procrastine a procrastinação, eu estou dizendo pega essa habilidade que você já construiu de deixar as coisas para depois e começa a deixar aquelas atividades que você normalmente faria ao estar procrastinando. Como, por exemplo, assistir um Netflix. Deixa essa atividade para depois. E vai fazer a atividade que você tem que fazer. E, quem sabe, você até pode se dar de recompensa aquela atividade que você deixou para depois. Então, imagina que você queira gravar um vídeo. E que você também queira assistir um Netflix. E aí, muitas vezes, você vai lá e assiste o Netflix antes. Nesse caso aqui, procrastine a procrastinação. Você deixa o Netflix de lado e vai fazer o vídeo. Vai gravar o vídeo e depois, se der tempo, você assiste o Netflix. Show de bola. Então, essa aqui é a primeira dica. A segunda dica é comece o quanto antes. Como assim comece o quanto antes, Rafa? Isso mesmo. Sempre que a gente começa a fazer alguma coisa, o nosso cérebro, ele tende a querer terminar aquilo. Imagina que você começou a assistir um episódio de uma série lá no Netflix. Quando você começa uma série, naturalmente, você quer terminar de assistir aquela série. Imagina que você começa a escrever um relatório que você precisa entregar para o seu chefe. Quando você começa a escrever, naturalmente, o seu cérebro vai te avisar que você precisa terminar aquele relatório. Então, uma forma de acabar com a procrastinação é começar aquilo que você precisa fazer o quanto antes. Porque aí, nós naturalmente vamos tender a fazer mais daquilo para a gente conseguir acabar aquilo que a gente começou. A terceira estratégia é break it down. Break it down significa quebre essas tarefas em pedaços menores. Eu gosto de explicar essa estratégia da seguinte forma. Imagina que você precisa escrever um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Eu me lembro quando eu tive que escrever o meu TCC, eu sou formado em engenharia civil, e o meu TCC era gigantesco. Era gigantesco porque tinha muitas etapas, tinha muitas tarefas a serem feitas. E eu lembro que, muitas vezes, muitas vezes mesmo, eu procrastinava ir lá e fazer o TCC. Ir lá e fazer as tarefas que eu precisava fazer para acabar aquele negócio. E para eu conseguir me motivar para ir lá terminar o TCC, para ir lá e continuar fazendo as tarefas que eu precisava fazer, eu tinha que, de alguma forma, quebrar essa atividade em etapas menores, em etapas bem pequenas. E aí, quando eu conseguia fazer essa quebra da atividade em etapas bem pequenas, ficava um pouco mais simples de eu me motivar para ir lá e fazer. Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos do dia a dia, para você entender como que você faz isso. Quando você decide que quer começar a correr, e você pensa que eu preciso correr 10 quilômetros, talvez a sua mente diga para você mesmo que essa tarefa é muito difícil, vai dar muito trabalho fazer isso. E aí, como que você pode se motivar para ir lá fazer essa tarefa? Você diz para você mesmo, não, eu só vou colocar o tênis, e vou colocar a roupa de correr, e vou sair de casa. Essa é uma forma de você reduzir essa grande meta, ou essa grande atividade, em uma etapa bem pequena, bem menor. E aí, uma vez que você já começou a fazer aquilo, fica muito mais fácil seguir e fazer a corrida inteira que você gostaria de fazer. Um outro exemplo de quando que isso acontece, é quando você vai passar o fio dental. Eu te confesso que eu tenho uma grande dificuldade em relação a passar o fio dental, até hoje eu não consegui criar esse hábito, mas uma dica que o Jim Quick deu é, simplesmente comece passando o fio dental em um dente. Simplesmente comece fazendo isso, e quebre essa atividade em pedaços bem pequenos. E aí, quando você está lá, fazendo o passar o fio dental em apenas um dente, fica muito mais fácil você passar no próximo, e no próximo, e no próximo, e de fato terminar essa atividade. Então, basicamente no meu caso aqui, eu quero criar o hábito de pelo menos três vezes por semana passar o fio dental. Um último exemplo que eu posso dar em relação a reduzir em pedaços menores aquela grande atividade que você tinha que fazer, é quando você quer ler um livro. Imagina que você queira ler um livro de 300 páginas, e aí o seu cérebro pensa, bah, ler 300 páginas é muito difícil. Aí você pode dizer, não, eu só preciso ler 10 páginas por dia. 10 páginas por dia é tudo o que eu preciso. E aí fica muito mais fácil pra você ir lá e realmente deixar de procrastinar aquilo. Porque você vai lá e faz 10 páginas por dia. E 10 páginas por dia não é 5 horas lendo o livro. É simplesmente 30 minutos. E aí, uma vez que você conseguiu reduzir o tamanho da atividade, fica muito mais fácil de você deixar de procrastinar aquilo. A quarta ideia que o Jim Quick ensina pra acabar com a procrastinação, é sendo gentil com você mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente começa a fazer muita procrastinação, é muito normal que a gente fique muito culpado, que a gente comece a ser muito duro com a gente mesmo, achando que a gente não presta, achando que a gente faz tudo errado sempre, e achando que a gente não tem valor. E aí o Jim Quick diz que isso não ajuda ninguém. Isso não ajuda ninguém nesse processo de acabar com a procrastinação. Então, ele diz, cara, relaxe, fica mais calmo, se perdoa, e diz pra você mesmo que amanhã, ou quem sabe mais tarde, você vai começar, simplesmente começar. Ou simplesmente começar de forma bem simples, quebrando essa atividade em etapas bem menores, usando ali as dicas e estratégias que eu dei anteriormente. Então, a quarta dica, ou a quarta estratégia, é você ser mais gentil com você mesmo, pegar mais leve com você, e de fato dizer, amanhã eu faço, ou mais tarde isso vai ser feito. Por fim, a última ideia é você agendar aquilo que você quer realmente fazer. Então, se tem alguma coisa realmente importante pra você, você precisa colocar isso na agenda. Colocar isso na agenda. Imagina que você queira ir no dentista, você precisa ir no dentista porque o dente tá doendo. Se esse é o caso, você vai colocar na agenda que você precisa ir no dentista. Se você vai almoçar com um cliente importante pra sua empresa, que realmente é importante pro negócio que a sua empresa faz. Você vai colocar isso na agenda, porque isso é importante, e você vai separar um período de tempo pra você fazer aquilo. No caso da procrastinação, nas tarefas importantes que você precisa fazer, a ideia aqui é bem simples. Você age como se isso fosse realmente importante, e você coloca isso na agenda, e libera tempo pra conseguir fazer isso. E agora, a gente vai pra uma dica bônus. E essa dica bônus é encontre o seu porquê. Descubra quais que são as suas motivações pra fazer aquela atividade que você precisa fazer. Se você precisa fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, descubra por que é tão importante pra você finalizar aquela universidade que você começou um tempo atrás. Se você quer correr uma maratona, entenda, se pergunte por que é tão importante pra você correr, treinar, pra acabar aquela maratona, pra conseguir ser capaz de fazer aquela maratona. Então, esse processo de encontrar o seu porquê, e ele não precisa ser nada grandioso, precisa ser algo que realmente faça significado pra você. Então, encontrar o seu porquê é muito importante, porque isso vai te dar motivação pra ir lá e fazer aquilo que precisa ser feito. Isso vai te dar motivação pra parar de procrastinar, de deixar as coisas que não são importantes de lado, e fazer aquilo que realmente importa pra você. Bom, pessoal, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas cinco ideias, mais uma dessas seis ideias pra você parar com a procrastinação. A minha sugestão é que você encontre pelo menos uma atividade que você esteja procrastinando constantemente, e que você decida ir lá e colocar uma, ou duas, ou três dessas ideias, dessas estratégias em prática, e acabar com a procrastinação nessa uma atividade que você esteja constantemente procrastinando. No mais é isso. Eu espero que você tenha entendido as minhas razões de ter dado um tempo de gravar vídeos. Eu tô de volta. Eu vou começar a gravar vídeos pelo menos uma vez por semana. Certamente, com o passar do tempo, eu aumente a frequência desses vídeos, mas uma vez por semana eu vou gravar um novo vídeo. Não vai ser vídeos curtos, vão ser vídeos mais longos e com mais quantidade de conteúdo, com mais quantidade de informação, porque esse é um dos modelos de vídeo que eu gosto bastante e espero que você também goste. No mais é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Curte o vídeo, ativa o sininho, atualmente aí tem o sininho que você tem que ativar se você quiser assistir novos vídeos, se você quiser ser notificado quando novos vídeos forem ao ar. E no mais é isso. Se você gostou, deixa um comentário, curte e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!